É assim, ó. Uma aba segura de um lado, a outra segura de outro. Mas só com a proteção das três camadas você tem segurança pra voar. É a Letty de Sempre Livre que além da exclusiva proteção em três camadas, tem abas que envolvem a calcinha, evitando vazamentos laterais. É proteção como eu nunca senti antes. É a Letty de Sempre Livre. Só Sempre Livre sabe interpretar o que uma mulher deseja.